O repórter 10 agora se encontra aqui já na Coelho Rodrigues com a 13 de maio, policial mais um assalto, os indivíduos saíram recheados, o prejuízo foi grande policial? Segundo o informe aqui do gerente, os elementos se adentraram aqui na hora da saída de todos os funcionários e fizeram um verdadeiro arrastão aqui na loja. Levantamentos preliminares dão conta de mais de 100 celulares e em torno de uma quantia entre 15 e 20 mil reais. E o celular avaliado em algum funcionário relator? 80 mil reais aproximadamente. A gente vê pelas imagens aqui, eles com arma de fogo renderam todo mundo na saída dos funcionários, no fechamento da loja. O que chama atenção é a forma que foi feito o assalto, os elementos escolheram, já sabiam lidar com o celular. Depois escolheram só o de maior valor, os modelos mais novos. E a questão agora é a polícia localizar os indivíduos? Agora a gente vai tentar fazer o levantamento aqui dos elementos, algumas imagens que temos aqui do interior da loja e bater com alguns elementos que já são conhecidos por prática de assalto e tentar localizar o mais breve espaço de tempo possível. Só pelas imagens aqui, a gente vê que isso é humilhação, o funcionário já passa o dia trabalhando e aí já querendo ir embora e aí volta com a mão na cabeça e o indivíduo desse ainda quer dizer que é um cidadão. Dois coisas que chamam a atenção, a frieza, primeiro a frieza dos assaltantes que passaram em torno de 30 minutos e a situação que é colocada no funcionário. Passo o dia, estou trabalhando e no final do dia pensando que vai para as suas casas, passo por esse constrangimento aqui. Então tá aí, o policial aqui realmente foi o assalto aqui nessa loja, aqui na 13 de maio com a Coelho Rodrigues, é pelas imagens que a gente viu que realmente eles chegaram armados, levaram numa caixa, levaram numa mochila e a gente registrando aqui mais um flagrante do Repórter 10.